O ministro das Relações Exteriores anunciou hoje a criação de uma força-tarefa sobre a China para monitorar as relações comerciais. O sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio foi criado pelos países membros durante a rodada do Uruguai e é um mecanismo da OMC para resolver conflitos, sobretudo na questão das tarifas de exportações, como forma de estabilizar a economia global. O Brasil é o quarto maior usuário do sistema de controvérsias. Há 10 anos, o Ministério das Relações Exteriores criou a Coordenação Geral de Contenciosos para resguardar as exportações brasileiras. Atualmente está sendo um caso ocorrendo que é sobre matérias-primas, quais são os limites para um país impor ou não barreiras à exportação, impostos sobre exportação, por exemplo. Há outros casos que dizem respeito ao meio ambiente, outros casos anti-dumping, subsídios. Em cada um desses casos, o Brasil está presente nessas audiências, expondo seus argumentos, influenciando por um lado e para o outro. Então, em geral, o balanço é positivo, é quase uma palavra pequena. Para fortalecer as exportações brasileiras, diante da atual crise econômica internacional, foi anunciado pelo Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, novas medidas de fortalecimento do comércio internacional. No que tange especificamente à China, constituímos uma força-tarefa no âmbito da Subsecretaria-Geral de Assuntos Econômicos e Financeiros de Itamaraty. E o objetivo dessa unidade especializada é monitorar o desenvolvimento das relações econômico-comerciais com o que é hoje o nosso principal parceiro comercial, bem como oferecer sugestões para ampliação em bases equitativas e de mútuo interesse para aquilo que nós temos chamado de para além da complementaridade. Sintetiza o esforço de diversificação de nossa pauta exportadora para a China e de melhor conteúdo desse comércio.